E aí galera, beleza? Dê letra na área. Cara, e o Fernando Diniz que perdeu a paciência e foi expulso no lance que o juiz marcou pênalti para o Flamengo. Isso aí já no finalzinho do jogo. Pelo meu opinião, não dá pra admitir que a pessoa acha que aquilo ali é pênalti. Muitos comentaristas concordaram com a marcação desse pênalti, mas o Fernando Diniz criticou porque o VAR não chamou pra revisão do lance. Mas a gente não marcaria pênalti no mesmo lance. Se a gente marcasse um pênalti nesse lance, você ia ficar assim, Ah, isso é pênalti? Então pra mim tem uma disputa por espaço. Primeiro um braço do jogador do Fluminense, depois um braço do jogador do Flamengo. E dentro disso, pra mim, uma disputa por espaço que acontece normal. E a hora que o jogador do Fluminense cai, o que acontece? Ele cruza a perna do Bruno Henrique. Ele consegue, ele sabe quando dá aquela traçada, trançada na perna do Bruno Henrique? E aí, ele queria fazer isso? Não. Mas a gente sempre fala isso, sem querer também é falta. Quantos lances a gente já não viu de jogador caindo sem querer e aí derrubando o adversário? E a arbitragem vai marcar falta. Então, dentro do que a gente vê, de jogo, do critério, de um braço aqui, outro lá, pra mim, a disputa por espaço foi normal. Disputa por espaço, um braço aqui, um braço lá. E aí, não vejo falta de ataque. E aí, na hora que o jogador cai, sem querer, ele trança a perna do Bruno Henrique. Dessa forma, pra mim, o pênalti marcado no campo que o VAR manteve a decisão. Eu acabei de ver o lance agora, e o pessoal tinha falado que não tinha sido pênalti, de fato, não foi pênalti sob ótica nenhuma. Pela minha opinião, não dá pra admitir que o pessoal acha que aquilo ali é pênalti. E aí, é mais falta no Carregal, pelo braço do Henrique, mas o Carregal não tem como dar aquele pênalti. Impossível o cara dar o pênalti e o VAR não chamar. Então, foi determinante o resultado do jogo, que pese que o Flamengo jogou melhor que o Fluminense. Mas quem definiu o resultado do jogo foi a arbitragem. E, contra o Cruzeiro, foi da mesma forma. E hoje, dentro daquilo que nós vimos, um lance onde o Davi foi obstruído, num movimento dele. O árbitro, acho que estava encoberto pela visão. E o responsável do VAR, o Rodrigo, poderia o auxiliar, na nossa visão, foi um lance não difícil para o VAR, que impediu a movimentação do Davi por duas vezes. Enfim, nós sempre pontuamos algo que a gente entende que é do nosso direito. E no lance do pênalti que o VAR auxiliou, foi claro, um pênalti claro também. Então, só para ressaltar isso, existe todo um contexto em cima disso, toda uma preparação, e muitas vezes a gente se vê prejudicado por situações claras, assim, do nosso ponto de vista. E com essa derrota, o Fluminense se afundou na zona de rebaixamento. E agora é o lanterna do campeonato. Será que o Fluminense vai escapar do rebaixamento? Coloca a sua opinião aqui nos comentários desse vídeo. E se você quiser dar aquela moral, é muito fácil. É só você deixar o seu like e também se inscrever aqui no canal. E aí